Atos capítulo 13, verso 6, diz assim. E havendo atravessado a ilha até Paphos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus. Está vendo? Você vê que está tudo ali naquela época. Gálatas capítulo 2, verso 3, diz assim. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Pode baixar. Verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Primeiro é João capítulo 4. Olha o que João vai falar aqui. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provais que os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, o que é que João escreveu isso daqui? No primeiro século, então. É do primeiro século que está se tratando o texto. Verso 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade... Iniquidade, para quem não sabe, é a transgressão da lei, tá? O amor de muitos esfriará. Verso 13. Mas a quem perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, vamos lá. A quem perseverar seria salvo. Salvo do quê? Se muitos morreriam. Ora, salvo da segunda morte. Logo, isso já acabaria com o preterismo. Estou preferindo falar que se cumpriu em 70, etc. Só que o próprio Jesus falou que os apóstolos ali, a maioria ia morrer. Então, do que eles iam ser salvos? É a salvação ali da alma. Na que eles acreditavam naquela época. Correto? Verso 14. Aqui tem uma coisinha boa. Muita gente usa esse verso 14 como chavão, né? Ah, mas o evangelho ainda não chegou em certos países, Silvestre. Ainda não chegou na China. Ainda não chegou não sei aonde. Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que colocar na mente. Que mundo, aqui para eles, é o mundo que eles conheciam na época. Era aqueles países lá da Ásia Menor, a parte da Europa. Era ali. Aquilo que era mundo para eles. Vou provar com os textos deles mesmos. Olha só. Verso 14. O que Jesus falou aqui? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Olha o que vai falar aqui em Romanos capítulo 10, verso 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras até os conquins do mundo. Colossenses capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvisseis pela palavra da verdade do evangelho. Verso 6. E já chegou a vós. Aquele lá em Colosso, tá? Como também está em todo o mundo. E já vai frutificando. E já vai frutificando. Como também entre vós. Desde o dia em que ouvisteis e conhecesse a graça de Deus. Em verdade. Verso 23. Também de Colossenses capítulo 1. Se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tem ouvido. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, na época de Colossenses, segundo Paulo. Esse evangelho já era conhecido de todo o mundo contigo. Então, não tem por que eu jogar isso daqui para o futuro. Correto? Vamos para o verso 15. Que é interessante. Inclusive, eu me interessei muito. Porque eu conheço muito bem o livro de Daniel. E Jesus aqui vai citar o livro de Daniel. Vamos ver o que eu quiser falar. Verso 15 de Mateus 24. Ele está falando com Jacó. Quando, pois, vive que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Bom, vamos lá. Aqui muita gente fala que o lugar santo é Jerusalém. Mas se ele está citando Daniel, isso se refere ao templo de Jerusalém. O que é a abominação da desolação? E por que eles entenderiam? Simples, Cristão. Pelo fato disso ter ocorrido no passado. Aqui Jesus quer dizer que isso ocorreria novamente no futuro. Mas vamos aos fatos. Pode baixar. O texto de Daniel aqui foi citado. Daniel capítulo 9. O Yerudá está até cansado, né, de Daniel? Daniel 9, 26. Diz o quê? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ou seja, primeiro o que a gente viu aqui, a cidade e o lugar santo são destruídos. O que a gente vai ver depois? Verso 27 que Jesus citou. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, ou abominação de desolação, conforme a tradução que você tiver. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que o 27 está falando aqui? Que esse personagem ruim aqui, que ia ser o responsável pela destruição do templo e da cidade, ele ia fazer o quê? Uma aliança com muitos durante uma semana. Isso tinha que acontecer no primeiro século. Jesus falou que ele tem que ir atacar as consequências agora. E até a abominação de desolação. Não é a destruição da cidade, pessoal. Porque a cidade era destruída antes. A abominação da desolação é um ídolo colocado num lugar que já está desolado. O que a gente entende aqui? Primeiro, é claro que na visão do autor, o ungido, morto é Jesus. Isso a gente sabe. Segundo, a cidade e os santuários são destruídos. Pode baixar um pouquinho. Terceiro, o assolador faz aliança com muitos por uma semana. E no templo, já desolado, ele instala uma abominação ou sacrilégio terrível. Como que foi no passado? Vou mostrar aqui. Embora quem assistiu os livros do Daniel sabe muito bem. Olha só esse comentário do 927 aqui, do livro de Daniel. Esse aqui é o comentário bíblico ático do Antigo Testamento. Chamado Antigo Testamento. O uso frequente do substantivo traduzido como desolação também é bastante intencional. O Deus... Pode baixar só mais um pouco? Estou vendo esse 27 aqui. Está por aí? Desculpa, cara. Eu travei aqui. É para descer? Isso. Mostra esse 27 aí. 927. 927. O que é traduzido? O sacrilégio terrível de Daniel 927. O uso frequente do substantivo é traduzido como desolação. Ver também em 8.3. É bastante intencional. O Deus sírio Baal-xamem, Senhor dos Céus, era a divindade cuja adoração fora instituída no templo, sobre o altar de sacrifícios, pelo cidadão sírios, levados a Jerusalém, por Antílco e seu comandante militar, Apolônio. Antílco adorava essa divindade como Oseus Olímpico. Essa profanação perpetrada por Antílco serviu como um protótipo. Pode baixar um pouquinho? Nações futuras. Ainda no sexto século, porém, esse conceito tinha precedente em uma obra intitulada O Relato em Versos de Nabunidas. Sacerdote Mardu, que aí vai falar um pouquinho das outras escrituras. Vocês viram que é uma coisa que foi instalada? Pode baixar.